Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades. Hoje vamos compartilhar a história de Nossa Senhora de Belém. Em respeito à santidade vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. A História de Nossa Senhora de Belém Promessas Bíblicas Deus prometeu a Davi, quase mil anos antes do nascimento de Jesus, por meio do profeta Samuel, que ele, Davi, teria um descendente, que teria um reino sem fim. Passados trezentos anos, o profeta Miquéas profetizou, quando faltavam em torno de setecentos anos para o nascimento de Jesus, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de te sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Essa fala mostra que Belém era uma cidade pequena porém muito importante, assim como Maria. A viagem para Belém Maria e José moravam em Nazaré. A família de José, porém, era de Belém. Ele era descendente do lendário rei Davi, nascido em Belém. Quando Maria estava com Jesus em seu ventre, faltando poucos dias para dar à luz, o imperador César Augusto ordenou que seus homens eles fizessem um recenseamento em toda a população sob seu governo. Esse foi o motivo que fez com que a Sagrada Família viajasse para Belém. Eles viajaram por mais 145 quilômetros, pelo caminho do Rio Jordão. Sem hospedagem. Quando chegaram em Belém, José foi procurar um lugar para se hospedarem. Porém, a pequena cidade estava lotada por causa do recenseamento, e eles só conseguiram hospedagem em um estábulo, que é um tipo de caverna que os animais usavam para dormir. Lá ocorreu o nascimento do menino Jesus. A manjedoura, que chamamos de coxo, onde os animais se alimentavam, serviu de berço. A origem do título Nossa Senhora de Belém Devido ao fato de Maria ter orado a cidade de Belém dando à luz seu filho na cidade, ela recebeu o título de Nossa Senhora de Belém. As origens da devoção à Nossa Senhora de Belém Desde os primórdios do catolicismo, Nossa Senhora já era invocada em Belém. Depois, foi construída a Basílica da Natividade, no ano de 330, onde fica a gruta em que Maria deu à luz a Jesus, em Belém. Com isso, começou a ser espalhada a devoção à Nossa Senhora de Belém pelo mundo. No início do século XV a devoção à Nossa Senhora de Belém chegou a Portugal com uma pequena capela que prestava assistência espiritual para os viajantes e marinheiros que paravam nas praias do Restelo, em Lisboa. O rei Dom Henrique transformou a capela em uma igreja e adotou como padroeira a Santa Maria de Belém. Reis devotos Dom Henrique muito incentivava as navegações portuguesas, e era devoto fervoroso de Nossa Senhora de Belém. Ele dizia, assim como a Estrela de Belém guiou os reis magos até a manjedoura onde se achava o Menino Deus, assim também a Senhora de Belém ajudará a encontrar novas terras e o caminho para as Índias. Finalmente, no ano de 1497, Dom Manuel realizou uma ampliação na igreja, para que ela fosse o monastério dos irmãos da Ordem de São Jerônimo. Isso porque Dom Manuel ficou extremamente grato com o sucesso da expedição de Vasco da Gama, que tinha passado a noite em oração na igreja de Santa Maria de Belém antes de partir para o mar. Dom Manuel foi também o responsável pela construção da famosa Torre de Belém em homenagem à Nossa Senhora de Belém. A torre é até hoje um dos cartões postais mais famosos de Portugal. A devoção no Brasil A devoção à Nossa Senhora de Belém chegou no Brasil por meio dos portugueses. Antes de começar sua viagem rumo ao Brasil, Pedro Álvares Cabral esteve na igreja de Santa Maria de Belém, onde assistiu à Santa Missa e participou de uma procissão com o rei rumo ao cais, de onde iria zarpar. Na ocasião, havia uma imagem de Nossa Senhora de Belém no navio. A imagem A imagem que representa Nossa Senhora de Belém foi esculpida em estilo barroco. Nela, Maria segura em seu colo o menino Jesus. Ela também segura um cajado de peregrina simbolizando que não estava na sua terra natal, mas estava a caminho. Oração à Nossa Senhora de Belém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, nas nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora nossa, medianeira nossa, advogada e padroeira nossa. Lembrai-vos, ó Gloriosa Nossa Senhora do Belém, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência e reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de vós me valho, e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo pela vossa intercessão. Amém. Esperamos que você tenha gostado da história, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e até a próxima! E até a próxima!